Música Gêmeos de Cristiano Ronaldo celebram nove meses com muitos sorrisos à mistura. Assinalam-se, esta quinta-feira, nove meses desde que Eva, Maria e Mateus chegaram à família Aveiro. De um filho, Cristiano Ronaldo passou para três no ápice, realizando o sonho de ter uma família grande, sendo que passado pouco tempo voltou a ser pai de mais uma menina, Alana Martina, da relação com Georgina Rodrigues. Os bebês cresceram e, aos nove meses, fazem notar que nasceram no mesmo dia e da mesma barriga, mas são falsos e são distintos os traços que os descrevem e até as personalidades já parecem diferentes. Aparentemente, Eva é mais extrovertida do que o irmão, no entanto foi ele que, esta manhã, se mostrou sorridente ao colo da madrasta que os trata como uma verdadeira mãe. Dia feliz, escreveu a namorada do craque do Real Madrid sob a imagem que publicou nas redes sociais e que nem precisaria de legenda para descrever a ternura que a compõe. De seguida, Georgina também mostrou Alana que, quase a fazer quatro meses, se revela muito vivassa e interativa. Na véspera, tinha sido Dolores Aveiro a exibir uma fotografia com os gemios e, nessa, foi Eva que parecia mais divertida, ou melhor, atrevida com a língua ligeiramente de fora, pronta a fazer asneira. Coisas mais lindas da tia, comentou Elma que, sempre que é possível, viaja até Madrid para matar saudades. Tchau, tchau.